O blogger vocês conhecem, o Wilson Music, promove novidades Já passam dias, o sol não brilha porque tu estás desolada Quando enxergo nos teus olhos, não me sinto nada bem Toda riqueza igual a zero, se tu não estivés por perto Entre escolher você e o mundo, eu escolheria você Pra ficar aqui, pertinho de mim, de mim Desfrutando tudo que nós construímos Não vou te deixar, és minha mulher de sofrimento Não vou te trocar, não Não vou te deixar, és minha mulher de sofrimento Não vou te trocar, não E deixa eu te lembrar Quando a comida em casa faltava, tu estavas lá Hum, nem quero falar Das vezes que oravas a noite pra vida mudar Agora que eu venci Que eu te tenho aqui Não troco Baby, não troco Não vou te deixar, és minha mulher de sofrimento Não vou te trocar, não 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 vou te deixar, és minha mulher de sofrimento Não vou te trocar, não Não vou te deixar, és minha mulher de sofrimento Não vou te trocar, não 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 vou te deixar, és minha mulher de sofrimento Não vou te trocar, não Não Rádios 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 Rádios